Vala, meu Deus, minha sogra agora endoidou Meu Deus Chega, minha sogra, vou tomar um cafezinho que eu acabei de fazer Deixa essa... Solta essa força Eu vou até aí, viu? Minha sogra endoidou, vala Meu Deus Minha sogra Minha sogra Minha sogra Vá, minha sogra endoidou Quando dá para não cortar as cabas, minha sogra Meu Deus E agora Essa mulher Essa é uma mulher sem marido Olha Está vendo, olha Meu Deus E é aposentado, olha E está sem marido E agora? Não perceber Aquele que comentar Aquele que comentar no vídeo A gente vai arrumar um marido para minha sogra Porque você está vendo ela aqui na luta Ela quer o marido que roce o caminho Para os bode passar Né, minha sogra? Né, minha sogra? Como é que a senhora... Como é que a senhora... Como é o... Como é o... Como é o pretendente que minha sogra quer? Diga aí Ei, minha sogra... Diga aí o perfil Isso aqui, ó Não, estou dizendo assim Diga o perfil Qual é o... O... O homem que... Entendeu? Que poderá ganhar o coração da minha sogra Diga Hein? Olha só a beirada do seu pescoço Eu vou colocar, olha Aquele que... Que se destacar mais Aquele que se identificar mais Com a minha sogra É... A gente vai fazer assim uma... A gente vai simular A gente vai fazer assim, sabe? A gente vai selecionar Aí o... Os dez... Os dez mais O que minha sogra aprovar É o que vai ser Né, minha sogra? Para um pouquinho Fala aqui comigo Seu rabo Fala aqui comigo Seu rabo Não, fala aqui Fala aqui Fala aqui com o pessoal aqui, ó Olha aqui, ó Fala aqui, ó Seu rabo de rapariga